A espada de zaps. O que aconteceu? A espada de alvorada. O que aconteceu? O que aconteceu? A espada de alvorada. Uma pedra preciosa. A espada de alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. A essência física é mais de 15%. O frio de demon. O que aconteceu? O que aconteceu? A espada de alvorada. A espada de alvorada. A espada de alvorada. Aqui pode colocar ataque corpo a corpo. Defesa corpo a corpo. Pra você... Odeia a humanidade? Ainda não. Também odeia, mas não precisa colocar isso agora. Coalf angle de alvorada. Cor amição. Eaey shots, boa tarde, tudo bem! Malgar, continua sua peregrinação Blackjack. Até agora tem sinal dos exércitos desse cara. E ele está gerando isso com a Tileia Então provavelmente quando eu começar a bater nele de vez A Tileia vai querer vir junto para a briga Porto Infernal Dos portos infernais partem nas frotas malditas do caos Que vão aos mares em busca de escravos e outras presas Ok O que mais dá para gastar com esse dinheirinho aí? Bagar, level 3, guarnição, esse daqui Beleza Agora meus exércitos estão todos full O Balgar ainda não, mas O Scarbent que eu tinha perdido para ficar positiva está full Com algumas unidades melhores E ainda está positiva, então sucesso Se você está na pior porra Agora eu só quero o meu vassalor fique forte Se ele ficar forte, sucesso Ele faz o negócio que eu achava que já tinha no Vanilla Você perde a fumaça quando toma algo que os outros consideram ser o direito de posse de outras facções culturas Ele faz o Belegar, Scarbent, Quick e brigarem mais vezes por cara com oito picos É, isso aí de oito picos já deu uma melhorada no Vanilla já Pelo menos tem acontecido com mais frequência O único problema que o Belegar está tendo agora, pelo menos na minha campanha Já que minha campanha é cheia de Senhor Lendário no caminho É ele conseguir passar até o Caracol do Picos Porque ele tem muito problema para resolver É, acho que eu vou ter que brigar com o TikTak aqui Porque ele está pegando as cidades que eu queria E eu não gosto quando pega as cidades que eu quero Será que ele tem cidades ali para baixo ainda? Porque eles estão chamando o meu exército do princípio do demônio para lá Aí a gente ataca ele naquele cantinho O Kairos aparentemente está apanhando para o Tórax Sempre bom ver o Kairos apanhando Mas ele já deve estar com todo aquele deserto do caos de baixo com ele Então perder a cidade aqui para ele não é nada O Lajero de Kaini caiu em sedução Aniquilação colérica Que nossas legiões promovam uma aniquilação incessante Nessa inédita sinfonia da destruição A fúria sanguinária alcançará um ápice jamais explorado Habilidade de exército, lâmina de córnea para todos os exércitos Beleza Vamos colocar agora Esse aqui é muito bom Mas eu vou segurar por hora Por que isso aqui beneficia um campeão salteador? Por que isso aqui beneficia um guerreiro do Dragão Celestial de Katai? Wtf Eu nem posso recrutar essa porra Entendi nada, mas beleza Pega esse aqui de reposição Você não é amigo do Tórax Você não é amigo do Tórax Você não é amigo do Tórax O 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 Tórax Tic-tac, tic-tac. Quem falou pra você pegar essa cidade? Cacete. Eu não vou para a batalha. Eu não vou para a batalha. Eu prefiro a sangue. Eu pausei antes de me enxergar. E eu gerar mais guerra para o meu bolso aí. Esse aqui eu não tinha lido não, eu acho, hein? Ravino do Furo a Olhos. Um abismo discreto esconde uma antiga rota do subterrâneo. Outra hora é estrada comum de anões, pele verde e scaven, agora caminho sinistro de mortos vivos e demônios. Tá certo. Aqui pode mudar a guarnição. O que foi? Não tem mais coisa para você colocar, não? Ok. Esse cara aqui eu acho que vou estar fazendo em marcha. Eu percebi que está tendo em peça de areia aqui, não está? Não? Então beleza. Vem em marcha. Vem em marcha. Breno, eu falei, cara. Você quer ver o que eu estou usando de mod? Exclamação Warhammer. Não fique perguntando essas coisas. Não é tão fácil. Eu fiz o comando para isso. Vou colocar aqui para você. Tire todas as dúvidas. Eu estou usando todos esses mods que estão listados na primeira coletânea. Eu não estou usando esse negócio de dois levels por nível. 20 anos de curso, velho. 20 anos de curso, velho. 20 anos de curso, velho. 40 anos de curso, velho. Puta. Eee, agora o negócio vai ficar bom, hein? O quê? Urzé pedindo uma agressão? Eu não acredito. Eu não acredito. O cara só declarou guerra em minha campanha inteira, velho. Eu realmente duvidei disso daí. Vou passar aqui. Escaro Brind, vamos devagar esse daqui. Escaro Brind, vamos devagar esse daqui. Sim, velho! O Zandvi foi colonizado. Boa! Esse que a gente gosta. Scarbridge que eu vou ter que mandar você para... Eu acho que o carinha aquele que você tem que cuidar sozinho. Dos lagartinhas. Preciso mandar você ali para brigar com o cara do Gashnag. O que eu estou tomando atenção? O que é isso? Autocorrupção vampírica? Então, tá bom né? Olha só quem chegou aqui, Gashnag. Daqui a pouco eu vou aí. Só me dá um tempinho. O Zandvi foi um tempinho. O Zandvi foi um tempinho. Utilize Grilla para recrutar os carinhas a 2 turnos. O Zandvi foi um tempinho. O Zandvi foi um tempinho. Vão vermelha. Não é muito caro. A gente não precisa disso daí por hora. Vão bater nesse cara aqui, velho. Quase certo. Aqui Zandrig pode colocar level 1 Aqui vamos colocar o que aumenta a renda da província Porque é basicamente assim que a gente faz dinheiro de cornavel, aumenta a renda das construções e constrói tudo que dá renda Acho que a construção de recrutamento dá mais renda, né? Vai começar com 60 É, mas segura um pouco de dinheiro aí que ainda vai ficar negativo daqui a pouco E aí a gente tem que ter uma reserva de caixa aí 1 2 3 3 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 7 9 10 10 Você acha que o dinheiro que a gente recebe vem da onde? Da árvore? A gente planta lá, rega com a aguinha quente e nasce uma árvore de dinheiro, isso que a gente vai lá e corre depois. As unidades que eu menos gostei foi de Korn e foi os demônios serem muito máquinas. Assim, minha única reclamação é desses esmagadores de crânio, velho. Eu já até comentei em umas lives passadas aí que eu queria que fosse realmente um bicho de verdade, não uma máquina. Embora a gente saiba, como eu falei também nas últimas lives, que os anões do caos pegam essas armaduras e aprisionam o demônio dentro delas para controlar a armadura. Então, no caso, de fato é um demônio, mas parece mais uma máquina que um demônio. Opa, agora a galera se empolgou na expansão aqui, passou sim. ... Os danos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que tem que ser feito? Mesmo os demônios têm limites. O que tem que ser feito? 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 Cara, pega... Mas ainda vai ficar muito apertado. Pega um escolhido desse daqui. O Corny tem acesso ao escolhido de Corny de Alabarda? Ou é só o de duas armas? Duas armas... E o normal. Ele não tem um de Alabarda. Não lembro se tinha também. Mas bem que não pega esses escolhidos não. Vai ficar muito apertado a renda. O que tem que ser feito? 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 Amor ou não não é? Acho que agora já parou de bater sol no meu quarto, e eu posso abrir a janela para sair dessa escuridão. Espera aí. Tá, isso é o que dá pra abrir da janela por enquanto, tá batendo sol aqui ainda. E aí Malcom, boa tarde. Ah, então é que não é muito necessário também, né velho? O Chosen de duas armas ele já limpa tudo que você jogar na frente dele de qualquer jeito. O bicho é ridículo. Aí, a galera tá empolgada na expansão aqui, cara. Acho que se a gente for pela água vai ser mais rápido, velho. Que aqui tá embaçado o negócio. Mano, tem oito na guarnição. Ah, mas tem um exército maior ali, melhor não ir não. Que agora dá pra cruzar aqui, não vai dar mais essa volta. Aí ele atacaria a gente. É que tá batendo muito sol no meu quarto, Ivrit, aí não dá pra abrir a janela aqui. O Moor, pergunta ele, se isso significa butchery. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá Tá, vamos atacar daqui Tá chovendo Essa chuva não tá destruindo meu FPS pelo que eu tô vendo, não tá de boa Isso é importante Beleza, aqui na barragem não tem ninguém defendendo Eu já vou trazer a galera pra quebrar aqui Parece que não fui eu não Esse foguinho aí Tô chegando agora Seja o K 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seria bom conseguir organizar uma linha diferente dos Antigrantes antes dos carmossalos chegarem perto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A morte se derrota A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado Eu acho que tem que tomar um pau aqui Estou tomando um pau Pois é, estamos tomando um pau Destrua tudo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Os caras não conseguiam nem chegar ali onde eu queria Cagou a formação toda Já cagou tudo o que eu queria fazer Ajeitar consertar a bagunça Vai Procure Digo Um Estou Porquê Ele Ajeito Ajeito Olha aí, esse Tic Tac já foi de base Volta galera, volta, volta, precisa organizar essa bagaça aí Deu muito errado aí dentro Da cara aí não, meu querido, só vai se matar Infelizmente o trânsito de São Paulo está cada vez pior aqui no portão Para de voltar para lá, para de voltar para lá Vá 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 O que é isso? E aqui os carnaçolos estão passando fome. Volta, 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 volta. Vem. Deixa de fugir não, pode seguir aqui. Morra a carne assaixa mesmo. Está vindo mais aí. Podem trazer mais carnosauro aí, se quiser, pra fora. Pra mais um. Vou pegar esse daqui agora. Todos esses bônus que eu estou entregando pra galera aqui, dá super de boa. Vamos lá. Aqui foi mais um. Pega, pega, pega aí. Só com 170 de vida. Começaram a recuar os carnosauro? Veram que não estava dando muito certo, né? Vamos tentar de novo agora. Primeiro vai vocês. Consegue segurar a bronca. Se bem que não, porque tem esses caras que ainda. Deixa a invocação ir lá pra se matar na frente. Vem cá, Sauros. Parece que tem o que eu estou defendendo. Beleza, dá pra abrir mais a janela agora. Aos poucos a gente vai saindo da escuridão da noite. Aos poucos a gente vai conseguir. Isso não foi o que foi... Isso não foi o que foi... Imagem 100% apurada da Lorde do Zobis Lagarta aqui na cara de vocês agora. Exatamente isso. Se virar, apanha mais, hein? Tá, tá vindo um carnosauro aqui, volta. Eu não queria, mas eu acho que eu terei que fazer, velho. Eu realmente não queria ter que usar a escada pra limpar essa parte aqui de cima, velho. Só não vou conseguir entrar sem tomar um funkeamento ali, velho. Terei que usar, vamos lá. Vai ficar muito mais fácil pra gente limpar essa galera que tá aqui assim. Sobrar só os dinossauros pra matar com o antigredo. Onde você tá indo, porra? Vou botar a escada aqui atrás. Você vai botar esse cara pelas costas, velho. Não existe isso aí, velho. Isso aí! Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Os brancos de caos. Nós servimos a salvação. Os maiores guerreiros de Horde. Nós vamos destruir os demônios. Os demônios civilizados que usam escadas para supermissar. Os blocos de horde. Nós vamos destruir. Aos bordo de estúdio. Vira uma missão. Você precisa de um bordo de sombria. Apesar. Apenas vazia. Essas batalhas. Apenas vazia. Nós precisamos derrubar! Criar, morrer e morrer! Os bárbarianos nordeste! Sim! Criar, corruptos! O que é isso? Agora a gente joga esse daqui também pra buffar mais ainda. Oh sim, claro. Agora é só fatichar e passar, velho. Isso não tem nada para mim! Isso não pode nos derrubar! Morrer e morrer! Precisa de paz! Sim, eu vou! Criar, morrer e morrer! Criar, corruptos! Slaughter! Demon Prince! Acho que esse daqui pode dar uma ajudada ali, velho. Para o flujo! Agora! Como lutar para o능amento? Com Bailey, reformulado ainda! Onde funcione do esqueleto? Risala! Nasceu osourse入res! Antes de seu aluno de tissue disto! Eu oIroиз крisz é aquele que tinhaずado! Um matérico que tem fora para eu chegar aí! ? Eu vou jogar isso aqui para não morrer em uma entidade. Os seguidores do caos! Seu contra-me eu chegar pra dar apoio que a batalha virou totalmente para o nosso favor. O que é o arremessado? Acorda para nós! Os dólares! Façam declarações para os homens! Eu não sei o que você fez! Passado lá de cima, morreu Que isso, ativaram uma torre ali Parou, parou, aí é falta Desista, meu caro As muralhas são minhas agora Não tem problema, deixa o cara nem bater, mano Ele só tá batendo sem parar no cara Mas tem como matar, hein, Saori Eu confio, vai lá Mas não para de espancar o maluco do outro Mas não para de espancar Minha tarefa Minha tarefa É, a torre dos lagartinhos machuca bastante Minha tarefa Acho que agora só sobrou esses dinossauros aqui dentro Pela quantidade, acho que é isso mesmo O sauro cai lá embaixo, agora ele que se vira Bem vindo a festa, sauro marcado Não Não Não, isso não foi para ele Não foi para ele O caos 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 Agora a gente vai ficar aqui em cima Só fazendo aquele terror psicológico que a gente tá aí embaixo Porque essa galera já fez a função dela Limpar as infantarias pra mim Agora a gente vai cuidadosamente Tentar colocar aqui Eu não consigo colocar Calma É isso que ela disse Não estou conseguindo É, não consigo colocar no portão, é triste Nossa, tem que andar tudo isso pra conseguir colocar uma tropa aqui, velho? É, se eu fizer essa formação mais... Mais assim Consigo? Vamos ver É, acho que aqui ó Aqui tá bom Desse jeito aqui Essa formação é desse jeito Você tem que fazer a mesma coisa Assim a gente precisa invadir muito lá pra conseguir bater com os antigrandes Mães 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 Isso não foi para mim Estou sentindo um certo receio da galera Inclusive vocês podem ir pra cá, ó Vem pra cá Vem pra cá De preferência sem descer da muralha, né Que aí vocês dessem cortando todo mundo e fatiando ali depois Vem pra cá Mães 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 Bom, estão deixando posicionar as tropas aqui Vamos ir posicionar, vai ser muito bom pra gente Vou pegar esse pantinho aqui ó Pera, 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 pera Você não viu nada! Os caras querem ir pelo lado de fora da muralha de novo. Parece que chamamos a atenção aqui. Não exatamente do jeito que eu queria chamar a atenção, mas tá bom. Sanguinários, goleirificados, movimento enumado. Agora pra dentro. Tá bom. Nós precisamos fugir. Não tem problema. 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 Pode perseguir a informação que tá fugindo. Pra cá, sobe, 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 sobe. Salve-se, salve-se. Salve-se, salve-se. Salve-se que o dinossauro não sabe subir escada. Só abre porta, segundo geral sem parte. Salve-se. 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 Acerturável. Salve-se. Salve-se. As batalhas grãs, mas a Grácia não está fazendo isso. Chaos Warriors, advantageous! Slaves para a escuridão! Slaves para a escuridão! Chaos Warriors, advantageous! A escuridão! Chaos Warriors, advantageous! Slaves para a escuridão! Chaos Warriors, advantageous! Isso, carnosauro. Venha pra cima pra sofrer cutucadas. A ideia dele vai embora rapidinho. Ele se joga assim na gente. Tá acabando o dinossauro, gente. Aqui é muito dinossauro. Eu não posso jogar lá sem pensar. Quem joga sem pensar é eles, já que são dinossauros selvagens, né? Beleza. Só perseguir aí, numa boa. Espere, pegue essa will. O que é isso, guerreiro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem a brigar comigo, Groxiguris! Caraca, olha esse cenário que a gente está aqui Só cadáveres de lagarto para todos lados Brigue comigo, Groxiguris Vou ter que dar uma provocada nele, pera ai Eu queria muito que eles se jogassem todos no portão, porque eu descia todas as galas da muralha para fanquear eles Mas do jeito que está agora, não dá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa, opa, chamei atenção Slave para a escuridão Chaos Warriors Próximo Apenas Cor Retiro Curse Foda-se tudo, foda-se todos, vambora Chega ali perto com o nosso senhor para buffar os caras Esse confronto decidirá o rumo da batalha agora Que os morris o opção? Vem batalha Enquilce Slauta Army of the dark, garras Pega, 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 pega Pega, 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 pega Caraca, essa aqui foi tensa Foi legal, foi legal Caralho, isso que é ser contra a lagarta de verdade O que é bom?